O tempo não para. Capítulo 24, segunda-feira, 27 de agosto. Emílio atropelado e levado para um hospital. Emílio finge estar dormindo quando Samuca chega. Maria Carla esconde os documentos dos congelados a mando de Emílio, mas faz cópias para si. Samuca se surpreende ao ver Betina no quarto de Emílio no hospital. Miceline e Marocas procuram emprego. Bento acorda na casa de Ellen. Agostina proíbe Miceline e Marocas de trabalhar. Coronela se preocupa com o pagamento das diárias dos congelados. Maria Carla leva os documentos de Dom Sabino para Samuca. Dom Sabino descobre que estava sendo enganado por Emílio. Um agente do conselho tutelar procura família de Marocas. O tempo não para. Capítulo 25, terça-feira, 28 de agosto. Samuca ajuda Marocas com o agente do conselho tutelar. Amadeu incentiva Dom Sabino a contratar Maria Carla como sua advogada. Agostina questiona Carmen sobre o paradeiro do marido. Dom Sabino enumera a Maria Carla todos os bens que foram perdidos. Carmen leva Agostina embriagada para casa. Elmo discute com Valesca e beija Miceline. Lala ameaça Dom Sabino com uma arma. Janusa e Coronela se insinuam para Teófilo. Dom Sabino deixa Lala desacordado na casa de Eliseu. Cesária reclama de Mona Lisa para Marino. Nico corta os cabelos como os de Maroca. Emílio se apresenta como o novo acionista da Sanvita. O tempo não para. Capítulo 26, quarta-feira, 29 de agosto. Samuca se enfurece com Emílio. Emílio se surpreende com a demissão de Maria Carla. Coronela pede Teófilo em casamento. Samuca vai ao escritório de Emílio e Betina tenta se esconder. Amadeu avisa a Petra que Maria Carla será sua representante na crioteca. Dom Sabino não aceita que Marocas queira trabalhar. Ellen leva Bento a pensão e Dom Sabino e Marocas se surpreendem. Bento diz que se casará com Marocas. Emílio descobre que os documentos de Dom Sabino estão inutilizados. Dom Sabino assina uma procuração para que Maria Carla o represente. O tempo não para. Capítulo 27, quinta-feira, 30 de agosto. Samuca convida Elmo para ser seu padrinho de casamento. Bento pensa em desafiar Samuca. Teófilo se esconde de Coronela. Samuca e Marocas sonham um com o outro. Miceline e Elmo se beijam. Dom Sabino surpreende Elmo e Miceline finge se espantar. Teófilo se esquece de Janusa. Dom Sabino e Agostina recriminam as tatuagens de Elmo. Marocas e Samuca se beijam. O tempo não para. Capítulo 28, sexta-feira, 31 de agosto. Elmo e Miceline flagram Marocas com Samuca. Dom Sabino e Agostina se amam. Paulina apresenta Omar para Marocas e Miceline. Dom Sabino entrega a arma que pegou de Lala para Barão e pede que ele impeça o irmão de se aproximar de Carmen. Barão demite Lala. Amadeu descobre que Dom Sabino precisa matricular a gêmeas em uma escola. Agostina pede que Carmen seja sua madrinha de renovação de votos. Marocas discute com Dom Sabino. Mona Lisa discute com Marino e liga para Maria Carla. Dom Sabino pede para conversar com Marocas. O tempo não para. Capítulo 29, sábado, 1º de setembro. Dom Sabino faz as pazes com Marocas. Valesca flagra Miceline e Elmo se beijando. Maria Carla é hostil com Petra. Paulina ouve Carmen e Wanda falando sobre o local das terras de Dom Sabino. Mas é expulsa Florencio de sua loja. Matheus beija Valesca. Igor sugere que Zelda mande os funcionários ilegais embora. Zelda revela a Pedro Paredes o local do noivado de Samuca. Samuca e Elmo chegam ao restaurante. Pedro Paredes fotografa Marocas e a família. Bettina fica satisfeita ao saber que o noivado de Samuca será divulgado. Bento invade o restaurante e desafia Samuca. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!